Você vê que na hora ali ele já amansou rapidinho. Agora 1h09, a primeira etapa do Arena SBT 2019 foi um sucesso. Mais de 3 mil pessoas lotaram as areias de Copacabana, um evento de graça. Teve diversas atrações, veja. Animação é a palavra da vez, é. O Arena SBT foi o evento do final de semana que fez uma galera largar o sofá, olha. E vim pra cá, pra praia de Copacabana, sacudir o esqueleto. Como que eu vou ficar com preguiça aqui? Tô dançando desde cedo, desde 9 horas. Muito bacana esse evento, o seu da SBT. Muito sensacional pra gente. E já que é pra se mexer, simbora entrar na dança. E teve gringo na Arena também. Sério, moço. Melhor enchanção. O Arena SBT oferece gratuitamente várias opções de esporte e de lazer. Tem espaço kids, espaço saúde, dança, pilates, alongamento. E é claro, vários campeonatos de esportes como speed racket, futebol e frescobol. Tô agora aqui com o Mário André, que é atleta do frescobol. Esporte carioquíssimo, né Mário André? Sim. Como é que tá o campeonato aqui? O campeonato vai bem. A oportunidade que tá todo mundo tendo de jogar frescobol aqui tá única. Agora mesmo tô morando na Espanha e vim especialmente pra jogar esse torneio e alguns mais que vão ter aqui no Rio. O primeiro fim de semana foi um sucesso. Mais de 3 mil pessoas vieram curtir o evento. Inclusive o time de apresentadoras do SBT. E quem perdeu a chance de dar um pulinho aqui no posto 4 pra dar aquela sacudida no esqueleto? Olha, a gente te perdona e ainda te dá uma segunda chance, viu? Tem mais Arena SBT dia 23 e dia 24, a partir das 9 da manhã. A gente te espera, é só chegar. Dia 23 nós temos a presença do Giovanni aqui e o campeonato profissional no domingo do futebol. Tudo de graça. Tudo de graça. Vem, vem pro Arena. Vem, vem pro Arena.